Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tenho 9 novidades para mostrar para vocês. São formas diferentes, tem um conjunto de formas aqui para quarto de criança que com certeza vocês vão gostar muito. Então fica ligado aí no vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos novos e ficar por dentro das novidades em formas aqui da RJ Formas. E eu começo, pessoal, mostrando para vocês aqui já formas que a gente já tem nos nossos catálogos. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem o contato para vocês adquirirem essas formas. Então se você está interessado em ter aí novidade em formas para artesanato de gesso, na descrição do vídeo tem o contato. E olha só, pessoal, a primeira novidade é essa borboleta muito diferente. Olha só ela feita. É um tamanho único, pessoal, essa forma, tá certo? A gente tem, mas dá para você aí fazer um conjunto para vender de trio ou de pá que fica bacana. Tem também esse quadro. Ele é um quadro com aspecto antigo. Eu vou mostrar aqui para vocês a peça feita. Olha só, é legal. E é diferente para vocês terem aí nas vendas de vocês. Tem também, gente, um trio de joaninhas. Essas joaninhas aqui, pessoal, elas são mais diferentes. Elas têm uns detalhes diferentes da que a gente já tem. Olha só elas feitas, né? Já de gesso aqui como é legal. E olha só, gente, a gente tem essa forma da arara grande e temos esse outro modelo aqui, ela olhando ao contrário. Olha só como é legal. Dá para fazer o conjunto. Então essa daqui, ela é nova. É um modelo novo que a gente tem, tá certo? E olha só, essa daqui é aquela mesma borboleta, só que agora dentro do quadro. Olha só como é bonito. Aqui para você fazer uma pintura aí diferenciada, vai ser muito legal, muito bom aí nos negócios de artesanato de vocês. E, pessoal, eu vou mostrar para vocês mais novidades agora. E vou mostrar também como fazer as peças dessas novidades. E olha só, temos, pessoal, agora essa nuvem. Aqui é uma forma GG. E olha só como é diferente essa nuvem. Muito bonita. Tem esse espaço aqui que você pode colocar o nome de alguma criança. Fica muito bacana. E temos aqui, pessoal, esse conjunto de quadros. Olha só, esse conjunto de quadros são formas GG. Vale a pena você ter. Vocês podem comprar elas separadas e podem comprar o conjunto. Que são três formas para completar o conjunto. Essas formas aqui para quarto de criança, tá certo? E é muito legal e diferente. E lembrando que, se você estiver interessado em comprar essas formas, o contato está aqui na descrição do vídeo. E eu vou mostrar agora, pessoal, para vocês, eu vou fazer as peças. E vou mostrar como preparar o gesso para vocês verem, tá certo? Então, fica ligado aí no vídeo. E olha só, pessoal. Quando vocês forem preparar o gesso, vocês coloquem... Na vasilha que vocês forem usar, vocês coloquem a metade de água e vão colocando o gesso polvilhando. Quando vocês verem que o gesso está com dificuldade de abaixar na água, aí vocês param de colocar o gesso, espera hidratar dessa forma aqui e depois começa a mexer. E lembrando que quanto mais rápido vocês mexerem e depois colocarem na forma, vocês vão desenformar mais rápido. Aqui eu acelerei o vídeo e já estou colocando aqui o gesso nas formas. E olha só como é simples a gente trabalhar com o artesanato de gesso. Então, vale a pena vocês comprarem essas formas. Nós temos várias novidades. São muitas novidades diferentes, exclusivas. E vocês podem estar aí ganhando uma renda extra ou vivendo de artesanato de gesso. E lembrando, pessoal, que aqui na descrição do vídeo tem um contato, tá certo? Para vocês adquirirem essas formas. Aqui sobrou um pouquinho de gesso e vou colocar em outra forma. Olha só. É uma forma aqui que a gente já tem há muito tempo, que é um conjunto de tartaruguinhas. E é muito legal. Eu vou mostrar para vocês depois que eu desenformar. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui os ganchinhos. Olha só. Eu pego um pedaço de arame número 18. Vocês podem comprar o arame galvanizado número 18 e já dá certo. Tá bom? Para vocês trabalharem aí com os seus artesanatos. Esse arame aqui é um arame encapado. Ele é de gesseiro, mas vocês podem usar aqueles sem ser encapado. E olha só, pessoal. Já pulei aqui o vídeo. Já vou desenformar as peças. Aqui foi o gesso que sobrou, né? Eu fiz as quatro peças aqui e sobrou o gesso. E eu fiz aqui essa tartaruguinha. E olha só, pessoal, como é bonita essa peça. Muito legal mesmo para vocês comprarem e venderem aí para os clientes de vocês colocarem quarto de criança. Bem legal mesmo. Esse aqui é o aviãozinho. Olha só como é bonito. Bem legal mesmo. É diferente. Essas formas são formas exclusivas, pessoal. Tá certo? São formas exclusivas. É que eu estou lançando aqui no canal. Fábrica de artesanato de gesso. E olha só, pessoal, o aviãozinho como é bacana. Bem legal. No próximo vídeo eu vou mostrar eles pintados, pessoal. Eu vou mostrar para vocês eles pintados como fica muito bonito mesmo. Tá certo? E agora aqui é o trenzinho. É diferente. Olha só. Muito legal mesmo, viu? Muito bonito essas peças. E agora eu vou desenformar a nuvem. E olha só como é bonitinho. E essas foram, pessoal, as novidades em formas para artesanato de gesso no vídeo de hoje. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Ative o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos novos. E ficar por dentro aqui das novidades em formas da RJ Formas. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.